Jesus ofereceu seu sangue inocente a Deus para salvar a humanidade. Quem acreditava em oferenda de sangue a Deus para salvar a humanidade eram os judeus daquela época. Nem os próprios judeus hoje acreditam mais nisso, mas setores que se dizem cristãos perseveram nessa ideia. Jesus não, Jesus veio ensinar-nos a amarmos como irmãos, a vivermos as verdades do seu evangelho na comunidade, em todos os lugares onde nós comparecemos. Ainda não existem estudos profundos a respeito da libertação religiosa que Jesus trouxe, porque os teólogos, de um modo geral, se atém a essas ideias salvacionistas. Jesus veio salvar a humanidade. A humanidade não precisa de salvação, a humanidade toda está salva. Mesmo aqueles que perseveram no crime estão salvos. Eles não ficarão porque o que significa perder-se é ir para o inferno. E Jesus nunca falou em penas eternas. Pelo contrário, Ele veio trazer a figura do Pai misericordioso, que não dá pedra ao filho que pede pão. Ele veio reafirmar exatamente isso, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, é justiça dando-nos tudo aquilo que tenhamos direito. Mas é misericordioso porque Ele dá infinitas oportunidades ao filho que faliu, a fim de que Ele se reerga no mais profundo dos abismos em que Ele se tenha lançado. Mas essas posições foram apagadas do movimento cristão. Enfatizou-se aí o sacrifício de Jesus, a semelhança do sacrifício que eram feitos os animais naquela época, o derramamento de sangue para a remissão dos pecados. E inventou-se essa história de difícil compreensão, que Deus misericordioso, Deus amor, Deus bondade, Deus proteção, Deus amparo, queira, tenha querido receber o sangue de um filho para lavar os pecados da humanidade por antecipação. Mas infelizmente nós mesmos fomos mudando, mudando as coisas. Então não há estudos ainda que permitam com amplidão, com amplitude, observar os passos gigantescos que Jesus deu no sentido de libertar a humanidade dessas crendices, desses temores. E há muita gente até hoje temendo o inferno de penas eternas. Daí essa oposição entre salvação e perdição. Então, eu falo pessoalmente com muita ênfase, não existe, todos nós estamos salvos, porque somos filhos de um pai amoroso, que vai nos resgatar em qualquer lugar que nós estejamos, desde que o queiramos, desde que invoquemos a sua misericórdia, ele nos dará meios para que nós galguemos as escadas do progresso, saiamos dos pantanais, dos atoleiros, dos abismos em que nós nos lançamos. Ele não vai nos tirar de lá com guindaste, não. Ele vai nos dar meios e forças para que nós galguemos os degraus ao contrário da nossa queda. Então, toda essa visão da missão de Jesus, que também daria aí um seminário de todo um fim de semana, se nós fôssemos desmiuçar isso, tudo isso foi sepultado. E Jesus sabia para quem ele estava entregando aquilo. Por isso ele fala, está registrado em João, no capítulo 14 do seu evangelho, e também uma parte do capítulo 16. Ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Porque ele sentiu que ele tinha chegado ao limite da compreensão daquela criatura. E muitas das coisas que ele falava e fazia, ele sabia que seriam registradas para serem entendidas mais tarde. Como, por exemplo, a própria lição da imortalidade que ele deu, aparecendo, depois de ter o seu corpo morrido, aparecendo vivo, aos olhos extasiados de Madalena e dos apóstolos. E tendo permanecido durante 40 dias, durante 40 dias, ele permaneceu convivendo com aquele povo, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Não mais se hospedou em casa de ninguém, não mais fez uma refeição habitual como ele fazia. Ele quis mostrar que estava vivo, mas não estava morto, não estava encarnado, não estava mais limitado pela matéria. É uma lição que ele não pôde explicitar, mas ele mostrou, sabia que seria registrado. Ele ficou 40 dias na terra, sem se hospedar em casa de ninguém, sem explicar onde ele arranjara aquelas roupas com as quais ele se apresentava. Nada. Deixou a lição. Ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Esse Consolador que ficará convosco para sempre, portanto não é uma pessoa. Esse, prestemos atenção, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho ensinado. São duas vertentes muito importantes a serem observadas. Por nós, espíritas, que sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Por quê? Ele vem nos relembrar os ensinos de Jesus e vem explicitar aquilo que Jesus não puder explicitar naquela época, por falta de entendimento da humanidade. A lição de imortalidade, por exemplo, foi esquecida, foi deixada de lado. E nós não vemos exegeses bíblicas a explicarem essas coisas. Há pontos do Novo Testamento que não são explicados, não são estudados pelos teólogos, que não interessam, porque eles são esclarecedores. Por exemplo, o diálogo de Jesus com a Samaritana. Não é dado ênfase, a não ser dentro do Espiritismo. Entra no teu aposento, que nós falamos agora há pouco, ora o teu pai em secreto. Também não, porque são ensinamentos libertadores. A ressurreição de Jesus inventaram essa hedionda teoria da ressurreição da carne, que é uma verdadeira aberração científica. Jesus mostrou-se em corpo espiritual. E está lá no Novo Testamento, Paulo o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala do corpo espiritual. Com que corpo ressuscitaremos? Corpo terrestre e corpo celeste. Fala que o corpo terrestre, corpo animal é sepultado. E liberta-se o corpo espiritual. Está muito claro isso no Novo Testamento? Então, vem os teólogos falarem que a carne ressuscita. Agora já melhoraram um pouco esse discurso, não dão mais ênfase. Mas a verdade é que foi pregado profundamente isso. Que a criatura vai ressuscitar com esse mesmo corpo. Mas Paulo fala, e no versículo 50 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte, A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Está lá, também ficou parado. Então, Jesus deixou a lição, mas promete o Consolador, que haveria de ensinar e haveria de relembrar os ensinos. E nós sabemos que para a vinda do Consolador teria de vir um missionário, alguém que pudesse materializar esses ensinamentos aqui. Então Kardec vem, nós não vamos contar a história de Kardec, todos conhecem. Um homem maduro, já aos 51 anos de idade, ele vai fazer uma pesquisa científica. Ele não era, veja o alto, o cuidado do alto, não pegou ninguém que fosse ligado à religião. O que sofreria?